E aí E aí E aí E aí E aí E aí Salve rapaziada, tudo beleza? Aqui tá falando aqui é o Conan com mais um vídeo para vocês e manos nesse vídeo aqui Bora tá fazendo né mano a nossa próxima aventura que não é online né nossa próxima aventura com a Conan aqui né Vamos estar literalmente Né Indo para as Avalon rapaziada, fazer o que na Avalon, Conan? Mano então Fazer o que velho, pegar energia engarrafada não, energia Avaloniana Por que Conan? Porque eu quero fazer ferramenta Avaloniana que dá 10% de retorno a mais né E também é interessante mostrar para vocês as Avalon também, acho interessante né Então antes de tudo, antes de começar, já dá aquele like, se inscreva no canal e comente alguma coisa Lembrando que eu estou né Com essa continha aqui no servidor Europa né Lembrando que a minha conta oficialmente mesmo assim o boneco é do Américas Mas essa aqui eu estou aqui no Europa né No caso aqui esse boneco é do Europa tá rapaziada Então, bora tá fazendo então aqui esse PV aqui na azul Aproveitar aqui né O bichinho aqui tá bufado né Que eu já dei um empurrão nele aqui Fui calterado né, fui calteradaço aqui o bichinho Então ó, vamos tá fazendo esse monstro aqui e depois ir para a Avalon né Eu não vou perder esse bicho aqui Porque cara, esse bicho é uma coisa mais linda do mundo E vocês vão perceber que eu estou de peixe né Eu comprei um peixinho para mim ali Porque eu vou fazer o PVE né Para quem não sabe o peixe ajuda bastante no PVE Acho que ele vai cuspir fogo agora de novo né Ele vai correr para longe então É isso Beleza, 10k de fama Uma massa T3 e uma bolsa Coisa boa ó Essa massinha T3 aqui vai fazer história véi Deixa ela aqui ó Então rapaziada, eu andei coletando né Durante o tempo aí Que eu tava aqui no meu dia Coletei bastante, sou o T4 agora né De todas as coletinhas Menos de pedra Mas eu coloquei o T4 Então Já vamos conseguir fazer alguns itens para a gente poder Para a Black fazer rato né Vou começar fazendo rato E lembrando rapaziada Um recadinho importante para vocês aqui no começo do vídeo Se você tá sem guild Você porque não é uma guild mano Né Mano, já apresento para vocês aí Os Dothrak né Guild aí, Diavalon Eu tenho certeza que vai te ajudar a evoluir bastante Eles recrutam iniciantes Tá E também por eles um pouco tryhards Caso você queira participar E ajudar o pessoal que é iniciante Né Tá aí o convite para os Dothrak né É uma guild muito boa A staff eu conheço aí Mas staff muito boa Muito bem organizada Eu tenho certeza que você vai evoluir bastante No Os Dothrak tá O primeiro link Dois links importantes na descrição ok Olha que coisa boa Encontrei um boss ali Um mob né Então Tá convidado vocês aí Caso você queira participar Do Os Dothrak Tá Convidado rapaziada Prova por mim tá Pode entrar lá que eu tenho certeza que você vai te divertir bastante e evoluir Então Bora começar aqui rapaziada É Derrotar os bichos aqui na Avlon né Primeiramente Vou tá fazendo esse bicho Nesse boss aqui Pra fazer ele Você tem que cancelar Tem que dar interrupção nele né Então já já Demos aqui a primeira interrupção nele E tem que fazer essa mecânica de interrupção Por isso que eu troquei pra Pra Força do campo né É Campo de força no caso aqui do capote né Campo de força Pra gente conseguir fazer esse boss aqui né Lembrando que ele vai dar muita fama E essa fama a gente vai tá utilizando Pra os equipamentos E além disso né Essa fama é importante Pra gente conseguir Né Pegar a fac né Da cidade No caso aqui A primeira fac que a gente pegar vai ser de É Tethford Porque a gente precisa da salamandra né Então Vamos estar upando a salamandra né Pra No caso upando Tethford Pra pegar salamandra Porque preciso dela Tipo eu preciso da salamandra mano Pra gente poder fazer O nosso conteúdo né De Coletar Seja em qualquer lugar né Porque ela ajuda bastante Ela é bem rapidinha E aqui eu tô com a passiva errada né Acabei de ver que eu tô com a passiva errada aqui no bicho Beleza Vou conseguir sustentar mais um pouco Hum Sem passiva de mana é difícil viu velho Toca de defesa não de mana Ok Ganhamos 100k de fama aqui Suave então Passiva de mana de volta Ok Estamos aqui certinho então agora É Lembrando rapaziada Caso você esteja com dificuldade de jogar o jogo Queira aprender aí mano É um pouco mais rápido Você pode ver meu canal Tem vários vídeos no canal aqui Que você pode acabar aprendendo Mas também Tem um membrozinho aí Que você pode acabar me ajudando né Com o membro E também Eu acabo dando um coach pra você Tá bom? Caso você necessite de um coach tá Então aqui ó Montar na montaria aqui Quase perdi a montaria Mas tá tranquilo Vamos tá fazendo então Essa maga aqui E pegar a fama dela né E torcer pra ela dropar A energia avalon né Apesar que eu acho que só tá dropando Dos baús Porque já Já deu pra ver Que vai ser difícil dropar né Então bora aqui Derrotar ela Ok Desviamos aqui Ela é um pouquinho mais fácil Aquele bicho lá Eu não preciso cancelar nada A questão que o ataque básico dela Dói bastante né É dois ataques básicos E depois o hitão Igual vocês estão vendo aqui É dois ataques básicos E um hitão né Igual vocês estão vendo Aquele laser né Então ó Dois Deu essa skill Agora vai vir um laser agora Veio do outro lado Amém Podemos ficar aqui então Só nos curando ó A gente vai bater 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 E se curar Isso aqui é muito bom Pra você pegar fama viu rapaziada Solo tá Lembrando que eu estou com 600 de IP no máximo tá Estou com pouco IP Não estou com muito IP rapaziada Estou com pouquíssima IP E fazendo esse PV aqui né Contra os monstros né Esse monstro aqui é T6 E eu tenho 600 de IP Fazendo contra esses monstros T6 Ai meu Deus do céu Vai bater em mim Nossa Nossa quase morri Meu Deus do céu Me dropou do tomo né Ok Estou com meu peixe aqui Para adiantar o rolê É Eu já estou com um total de quase um M de fama total né Só matando esses boss Estou tentando dropar as energias Ah vão deles mano Tá Mas está difícil Acho que vou ter que fazer toda a sala para pegar o baú né É difícil Já estamos no nível 26 aqui no casaco Já já conseguimos usar o T6 né Isso é bom Muito bom Aí no caso eu vou ter que dropar item né Porque até eu chegar a coleta T6 Meu amigo Meu amigo Vai doer Vai demorar Vai demorar Chegar no T6 coleta Tem um cara aqui morrendo Meu Deus do céu Tem um cara morrendo aqui Meu Deus Tá ferrado filho Tá ferrado Ah Primeira killzinha nossa hein rapaziada Primeira killzinha nossa hein Primeira killzinha nossa rapaziada G G Peguei um 4-2 Um baú Eita peraí Nossa Meu amigo o cara se jogou ali no meio do negócio ó O cara se jogou ali cara Meu amigo Agora ferrou mesmo hein Meu Deus do céu Correr atrás de mim aqui ferrou hein Nossa rapaziada Esse cara tá bravo tá Esse cara tá bravo tá rapaziada Ele tem cara de Invi Tá tendo também né Tá de que ele? Tá de Invi mesmo Deixa eu ver aqui Hum Meu amigo esse cara deve tá Tio Tadasso velho Campo de força Beleza Suave Bateu a Invi dele Nossa Você tava sabendo onde eu tô certinho né Montei rapaziada montei Ah meu amigo Teu amiguinho foi de beijo Tu vai também ó Hi 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 Perdeu a minha ou Esse cara só não foi mano Por causa Por causa do mob mano Senão ele ia junto cara Valeu aí ó Aqui ó Aqui ó Tem o lootzinho teu amigo aqui comigo aqui ó Tá na minha mão Aqui na minha mãozinha Aqui ó Na minha mãozinha Eu nem tinha visto o cara mano Do nada Aqui na minha mãozinha Aqui ó ó ó ó Não vou até usar o loot do cara aqui ó Ai fala dele Já temos um 4-2 ó Já temos um 4-2 aqui Uma espada dupla Hum Pena que não é T6 né Temos uma espada dupla Ah tá bonito Fala tu rapaz Não tá bonito Ah tá boba é Infelizmente de nature velho Desse jeito aqui Não consigo matar ele mano Aqui ó Tô com 600 de P mano Nossa Meu amiguinho Foi de mamas ali Eu também vou Pô meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou mamar aqui nesse daqui Nossa Eu vou mamar muito cara Tô ferrado cara Pera aí Meu Deus do céu Vou tentar fugir cara Tá de gank ali mano Nossa Se eu tive um Se esse cara tivesse caído no meio da sala lá Nossa Tinha uma ideia de base mano Nossa Ele foi inteligente cara Ele não foi burrinho velho Ele foi inteligente Esse jogo é um dos monstros Meu Deus mano Se eu pego esse cara Nossa Meu amigo do céu Dava pesadinho ele cara Pô Pior que aqui tá sem baú né Hum Aí deu aquela azedada Mas aí rapaziada Primeira kill Ah Fala dele aí ó Toma ali ó Toma um olho ali ó Ah Ele tem 63 aqui no perfil Tá suave Primeira killzinha aqui no EU Já conseguimos como Ah Infelizmente não dropou esse capote né mano Aí é Hum Difícil viu Mas aqui não tem uma bota de placa Uh Já dá pra botar uma botinha de placa 5-1 hein guys Mexe no perreito do seu pai aqui ó Cazaquinho de couro 4-2 Nossa filho Já tá estourando uma pequenininha Estourou rapaziada Mas estourou muito aqui agora velho Estouramos muito velho Mano Que sorte foi essa velho Sério mesmo Que sorte mano Pena que não foi os dois mano Nossa se fosse os dois Então se fosse esse machado de guerra no lugar desse cara aqui Nossa senhora Tinha dado muito bom cara Tinha dado muito bom Então ó Por enquanto Nenhuma energia avaloniana Mas Né Conseguimos uma kill né Nossa primeira kill aí Acabou de chegar Aqui não tem como fazer não rapaziada Aqui é DG de grupo né Aqui as edas Mas será que tem alguma Será que tem coisa aqui Pessoas aqui fizeram aqui Deixa eu ver Será que tem PT que fez Ah os cara pegou o baú Levou embora mano Pô Se tivesse aqui Pô Se tivesse ali Rapaziada Papo reto Um baúzinho Sobrando ali Um pouquinho de loot Umas runinha Tá ligado Bonitinho Nossa ia ser bom hein Infelizmente não teve cara Ó Bora andar aqui então Vamos pra outra avalon aqui Bora andar né rapaziada Tamo andante aqui né Tamo andante Tamo bem Tamo bem Então GG rapaziada Bora aqui então Rapaziada Aproveita pra falar pra vocês aqui mano Sobre o Guild né Mano se você ainda não participa da Genesis One Mano uma guild aí também né Muito boa Pra você que é iniciante Tá Quer aprender a jogar o jogo PVP e PVE Lembrando que eles são de uma aliança né Que chama CAF né Eles são da Black Zone E mano tem vários hideouts pra você estar jogando junto né Incluindo eles tem hideouts também Ok então caso queira participar da Genesis One Entra na descrição aí que eu tenho certeza que o projeto deles vai te ajudar bastante A evoluir muito Né na questão de PVP né Sendo iniciante aí Ok além disso Caso tu não É Caso você queira uma guild né Lotadíssima De pessoas né Faz PVP e PV Na avalon tá Diferente da Da guild aqui da Genesis É na avalon Mano entra aí na descrição Tem a Siam Com mais de 100 players online todos os dias no Discord Uma guild aí que eu tenho certeza Que você vai conseguir né É Que você vai conseguir Entregado Então bora entrar aqui então Nessa avalon Vê se a gente consegue pegar né O A energia valoniana Que eu não consegui dropar nenhuma mano Será que na bruma dropa mais velho Papo reto Será velho Será que dropa mais na bruma Deixa eu ver aqui ó Tem uns baúzinhos mano Tem uns baúzinhos Bora pra esses baúzinhos rapaziada Ver se tem alguma coisa aqui E esse aqui é o mapa de HO né Só tem um HO né Só tem esse lugar da Forsaken aqui Esse aqui é boa Forsaken Bora então entrar aqui dentro da Do mapa da Forsaken Porque os cara comprou esse mapa pra eles Aqui ó Meio de UTC Mano muito cedo hein Caramba Meio de UTC Não tem ninguém jogando né velho Comprou pra eles o Hideout Aqui é deles aqui ó Esse mapa aqui é deles Forsaken aqui ó Nossa Senhora Mapinha T5 pelo visto né T5 por enquanto Até que é bom né Rui não Bora aqui então no Procurar as coisas aqui né Tentar fazer os bichos né No caso assim uns bós né Queria fazer os monstros Não tem como fazer os monstros Todo mundo tapa demais pô Ele não é só um monstro sozinho É sempre junto com outro monstro Aqui tem o Hukong né Tá o Hukong aqui Eu vou suapar aqui ó E vambora né Vamos suapar aqui e vambora Tem que ficar na parede mesmo né Tem que fazer não Que é parede pura aqui ó Parede pura Parado na parede aqui Apanhando pro bicho aqui Tem que fazer mano Porque se eu for pro canto ali Vai me foguetar lá pros mob Aí se ele me foguetar pros mob aí Eu vou morrer pros mob Ele é boss verde né Boss verde também dá tanto dano não Pelo visto ó Dá pouquinho dano ó 24zinho flash tu aguenta com 600gp O bichinho aqui ó É absurdo né Mas cara a natureza é bem absurdo né Cara pv né Vai bicho forte tá pega Pvp bicho é forte mano PV então meu Jesus amado aqui Bicho me batendo aqui Eu tô só de boa aqui ó Só suavão na minha ó Suavão na minha Sem fazer nada olha Meu bicho foguetando eu Eu só de boa Só de boa aqui ó Batendo no bicho Olha que coisa boa Então bora derrotar ele aqui Pegar um pouco mais de fama E já conseguimos Eu acho que já usar Capa de tete for lá né Beleza 60k de prata E nenhuma sacolinha Ei coisa boa viu Infelizmente mob junto Eu não consigo fazer Eu acho rapaziada Que esse set aqui não Que esse 600gp Eu acho que não consigo fazer não véi Deixa eu ver aqui o negócio aqui Tem os mob mais forte ali do canto Quer ver ó Deixa eu ver aqui Se eu conseguir fazer esses dois pô Deixa eu ver Deixa eu tentar fazer rapaziada Com cada um aqui Vai que dá né mano A gente não sabe é que dá para fazer Vamos explorar aqui ó Beleza Matar essa bolinha aqui velho Essa bolinha louca Tá louca já E doido o bichinho velho Vai colocar mais uma aqui Porque ela endoidou Ó Ó Dá para ganhar um XP já Nas bolinhas também Essa bolinha aqui não tem como eu Ignorar eu acho né Vamos fazer essa bolinha aqui também ó Suave Isso aí Vai ter que fazer agora Esses dois aqui junto ó Esses dois aqui junto rapaziada Aqui ó Nossa Bicho chato da Do caramba cara Ixi mas aí é difícil hein Nossa mas eu tomei muito damage cara Calma mano Tomei muito damage assim não pô Nossa assim não dá pô Nossa Nossa Vou ter que trocar o peito Será velho Nossa tomei muito dano cara Pô tô quase usando t6 rapaziada E achando de vir alguém aqui me matar velho Vou fazer assim velho Vou matar todos os boss Que vai dar XP vai dar fama Eu vou conseguir pegar mais as pegas Depois eu voltar aqui mano Tomei muito damage cara É que eu não quero perder montaria mano Porque Nossa perder montaria é muito troll velho Olha um m de fama total hein rapaziada Vai brinca Só no pvzinho agora Mano Na moral vai pvzinho de druid Que é muito ridículo cara de forte mano Meu Deus do céu Jesus amado Então bora adiantar aqui E bora no baú né Bora nesse baú verde aqui ó Bora nesse baú verde Fizeram aqui Acho que vai ter gente aqui fazendo hein rapaziada Enquanto alguém ajoelhado aqui né Não vai dar sorte nem querendo né rapaziada Só sorte não dou mais não Meu Deus do céu Eu sendo foguetado pelos monstros Morrer de novo Morrer de novo Coisa boa mano Não consigo montar e desmontar Tá ligado É e vai vai nisso né mano O personagem dele tá no chão Ele fica ali ajoelhado E é isso né Fazer o que Tem a vida né Tem a vida do boneco O boneco tem IP sem nada Então beleza Tem a vida da casa Mas com o IP eu ia sair limpando toda a sala inteira hein rapaziada Infelizmente Não tem IP não vai nem passar nem querendo Então bora fazer esse boss aqui É aquela filha que eu já falo Nossa mas ela já me passou a lapada na cabeça também hein Deixa eu me curar aqui pô Me dá uma lapada nas orelhas Pra mim ficar esperto já Então a gente vai fazer isso aqui Acho que vai dar pra esquerda agora É isso mesmo Meu Deus do céu Meu bicho tá Spamando skill já filha Me curar aqui né Meu bicho tá batendo fortíssimo Ah não Agro mob em mim Não Não acredito Não acredito Ai meu Deus do céu cara Não creio Não creio Não creio Bicho agro em mim cara Fazer aqui então no baú né Meu Deus do céu cara Bicho agro em mim Fui e é isso Usar meu D aqui cara O negócio tá doido viu Tá batendo fortíssimo velho Fazer aqui do cantinho Aqui no cantinho dá pra fazer de boa Nossa deu um lag aqui agora tá A gente não Deu um lagzinho agora Bom viu Aqui ó Aqui fica de boa Aqui mais de boa Nossa e bate bate no boss E bate no boss E rir pro boss E rir pra Nossa ela tá me forçando pro mob velho Olha isso Ela tá me forçando lá pro mob cara Meu Deus que boa desgramada Eu vou deitar velho Eu vou deitar aqui velho Se eu tomar um hit eu deito Vou usar a bota aqui pra mim conseguir ter cooldown cara É não dá não O bicho me ripou umas três vezes mano Nossa olha olha pro boss que eu tô morrendo cara Que ridículo cara O bicho me ripou ali em cima velho Ai agora eu tomei no finalzinho também Nossa Como é que esse boss aqui é a fase Só tô com um delayzinho também do server cara De um segundo aí É meio difícil mesmo velho Ah vai dar o raio aqui na minha frente Olha aí eu não consegui andar Meu Deus do céu Delayzinho de um segundo aqui é É nossa Uma porcaria cara Parece que tá na Europa Tem esse delayzinho de um segundo cara Um segundo é muita coisa cara Eu vou pra cá agora Olha só Nossa Que toma lapada Pra ficar esperto Vai se curar tá Aqui tá de boa Aqui a gente se cura de boa Agora eu me perdi no personagem aqui Agora eu esqueci pro lado que era E se tô tentando adivinhar tá Pra dos lados que essa mulher vai tacar as skills dela tá Até agora foi só de adivinhação Só de adivinhação só E dá Qzinho E dá Qzinho E dá o E E dá o Q E dá o W Beleza carregou meu D aqui Carrega o D por favor cara Carregou o D Agora aqui Nossa boa boa Nossa saí muito do negócio dela Boa boa Vou conseguir fazer Nice Nice Então tomar né Só tomar aqui o negócio Morrei Nossa senhora Que bagulho feio mano Tá largado rapaziada Tô tomando um segundo e meio de delay mano Pra vocês não vai aparecer não Mas pra mim tá muito ruim cara O meu ping tipo Eu jogo com 160 130 140 No servidor NA Tô com 270 cara Tá tomando muito delay cara Tipo muito delay Não tava assim ontem tá Tô tomando muito delay velho Sério Muito delay mesmo De verdade Tinha um plano aqui velho Ela empurra Nossa que medo Ela empurra rapaziada Não vai até fazer meu plano aqui não Meu plano foi queimado aqui agora Ela vai atacar a skill aqui agora Eu vou andar um Vou andar um pouco Nossa olha Já tava aqui fora mano Caramba Será que eu sou doido mano Não tô também desviado da skill do bicho mais Não é possível não Deixa eu me curar aqui Ah assim Ah pra você não trocar o casaco mano Ao meio de chegar alguém e me matar velho Tá ligado Porque pra mim fazer Tenta que ter quatro demora cara Ah bicho vai me foguetar velho Não vou conseguir me curar não Meu Deus Me foguetou umas 20 vezes já Que Jesus amado Acabou os vendendo também Os vendendo já foi de base também Comprei ali o veneninho ali Já foi de base já Ai meu Deus Já fiz essa base umas 20 vezes mano Só vai logo Tá estacadaço também né Tá estacadaço a bichinha Consegui fazer mano Nossa mas depois de duas mortes feiosas Feiosas horrorosas Fiz morte feia mano Nossa sério Um segundo e meio de delay cara E eu tô falando sério Não é nem choro tá ligado Realmente cara 270 de ping é muito alto velho Muito 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 alto Vai fazer o que né Acontece né Infelizmente hoje tá ruim Ontem tava bom cara Não vou mentir não Ontem tava legal ó Hoje tá ruim Não sei por que tá Esse delayzinho aqui hoje Mas tudo bem Então guys Eu não tô conseguindo dropar energia Que eu queria dropar não Eu tô ficando triste Eu menti pra vocês não velho Eu não queria conseguir dropar hoje O negócio Vou parar aqui no cantinho aqui assim ó Embora fazer esse guarda aqui agora Então ele é verde né Então eu vou ver já fazer suave né mano Vai suave aqui o verdinho aqui é suave Eu acho né Suave entre aspas né Tá tomando porrada aqui Mão louco já Então bora fazer esse boss verde Pra você dropar energia Nossa eu nunca Nunca vi velho Tão difícil dropar energia valorinha assim Nem lembrava cara Eu vou lá na loja e compro né velho Vou entrar pra outros baús Um monte de coisa Dá pra fazer aqui esses monstros eu acho velho Se eles não tiver tipo aqueles bichos que tava antes A baú azul dá pra fazer hein mano Dá pra fazer esse baú azul cara Um papo mesmo velho Dá pra fazer esse baú azul aqui Vai que dá Vê se dá né Beleza Vê se dá O boa já foi Fazer boas Rapaziada Esse baú azul aqui ó Fazer ele Azul não Verde Fazer esse verde rapaziada Pra gente aqui ó Coisa boa Já passar pelo meu negócio Beleza Fazer o baú aqui né Importante é isso A gente faz esse baú aqui A gente consegue pegar o lootzinho E vai que drop a energia valoniana Pra nós né É o que a gente quer energia valoniana Moleque eu tomo muito dano Porque eu tô com 600 de P Rapaziada Acho que é brincadeira Tô fazendo um hardcore F6GP Tô brincando velho Tô falando sério velho O bagulho tá doido aqui 600 de P é pouca coisa Olha aí Dá pra fazer não Não dá assim Dá pra fazer assim Que esses dois bichos aqui Mas ele é de baú verde Deve ser tão forte assim não É não deve não É Porque tem 600 de P tudo é forte né Isso que é difícil Dá não rapaziada Infelizmente não dá 600 de P eu tomo Eu morro no ataque básico pô Tipo Era ataque básico que eu vou morrer Tá ligado Não é nem no Nossa vai morrer ali Não tomando porrada não É ataque básico mesmo velho Um ataque básico eu morro pro bicho velho Literalmente Então guys Infelizmente O nosso objetivo Não foi concluído né O vídeo de hoje Vai ser esse Vai ser esse vídeo aqui É da sériezinha É Infelizmente né É igual eu disse Não conseguimos concluir né O nosso objetivo Mas No lado do bom disso É que conseguimos chegar A 1M e 160K Agora eu vou conseguir fazer prata no jogo Por que Vou fazer coração Transporte de coração Vou conseguir também Conseguir Para que Para que o Kona vai fazer isso aí Porque o Kona Está liberado Comprar montaria antes da prêmio né A gente concordou isso né Então a gente vai Então a gente vai fazer um transporte de coração Tal Comprar uma montariazinha Uma foodzinha Tá ligado Antes de comprar prêmio né Temos que ser inteligente também né Não vou deixar para comprar alguns Alguns itens só depois Que eu Comprar prêmio né Rapaziada Espero que tenha gostado desse vídeo Eu sei que Talvez não foi o melhor vídeo da série Mas É o videozinho que saiu hoje né Então é isso Espero que tenha gostado Se você gostou daqui Like se inscreva-se E valeu Falou Entre no meu score para participar do sorteio de prêmio ok É isso Fui